Olá amigos de direção assistida, Carpoint News, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês aqui o novo ix35 É o carro que lá fora ele substitui o Tucson Mas por aqui a Caoa monta ele e vende junto com o Tucson, no mercado brasileiro Ele foi renovado e passou por uma remodelação lá fora E é vendido por aqui também com o novo visual Esse carro, ele custa a partir de R$ 99.000 Ele tem agora 3 versões de acabamento A mais simples custa R$ 99.000 Tem uma versão intermediária de R$ 110.000 E essa versão aqui é a top de linha Custa R$ 123.000 O carro traz sobre o capu Motor 2.0 16 válvulas 157 cavalos na gasolina 167 no etanol E o torque dele é 19 Um pouquinho na gasolina E 20,6 no etanol É um carro que tem um câmbio automático de 6 marchas Tem um desempenho bem interessante pra proposta dele Você vê que na dianteira A modificação foi que o... A grade passou a ser similar ao da restante da família Hyundai Faróis de neblinas também estão modificados Farol, todo o conjunto ótico foi modificado Na lateral você não vê quase diferença nenhuma Você tem aqui Freios a disco na traseira E na dianteira Rodas aro 18 Pneus 225 55 Aro 18 Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui o porta-malas Esse carro aqui tem um porta-malas bem grande Bem generoso Tem, se eu não me engano Acima de 700 litros Segundo a caoa Tem uma tomadinha 12 volts aqui Iluminação Uma redinha pra prender objetos E aqui embaixo Estepezinho Pneiro de bicicleta Estepe temporário A traseira dele como vocês podem ver Também tem pouca modificação Quase nada Bem parecido com a versão anterior E essa versão top de linha Tem a chave presencial Vamos dar uma olhada aqui no interior Estamos aqui na parte traseira dele Banco dianteiro Como de costume Está configurado pra mim Eu tenho um espaço aqui Bom Não excelente Mas é bom E o banco dianteiro Tem aqui um apoio plástico Aqui atrás Ele é meio duro aqui Quando você bate o joelho Tem redinha Porta-objetos dos dois lados Saída De ar Para os dois lados Aqui atrás E você tem espaço Para Para três passageiros Espaço bem satisfatório Por causa da largura Aqui no meio Depois de braço Com porta-copos Sem acesso aqui Ao porta-malas Apoio de cabeça Para todos os passageiros Só que o passageiro central Tem cinto abdominal Banco em couro Acabamento do banco Bem legal Bem interessante E você tem aqui também O banco Ele é rebatível E também reclinável Eu estou com ele reclinado aqui A posição fica bem interessante Mas você pode botar ele também Um pouquinho mais Ereto Se você preferir E também O banco De partido Esse lado Que eu estou aqui É a seção menor Tem a outra seção Maior ali Apesar do Desse teto solar Tem um teto solar Com dupla seção Aqui você pode Fechar a cortininha Ou deixar aberta E ele é bem amplo Tem uma boa Tem uma boa visibilidade Aqui atrás Para quem senta E não atrapalha a cabeça Mesmo Eu sou um camarada alto Estou sentado aqui E o espaço para a cabeça É satisfatório Essa parte não abre Só a parte dianteira Bem legal Vídeos elétricos Vamos passar lá para frente Porta do motorista aqui Comandos do vidro elétrico Só o do motorista Aqui é automático Comandos do retrovisor elétrico Retrovisor rebatível Eletricamente Pelo botãozinho aqui Trava das portas Banco do motorista Tem ajuste elétrico Tanto a altura Quanto do encosto Tanto do assento Quanto do encosto E aqui também Tem regulagem lombar E a coluna Direção regulável Altura e profundidade Freio de mão Não é de mão É de pé O carro continua trazendo Em relação a geração anterior As suas qualidades e deméritos Vou ligar o carro aqui Botãozinho de partida Chave em qualquer lugar Liguei o carro Ele tem painel central O cluster aqui Tem dois elementos Velocímetro e contagiros E ali Aquele visor central Tem o Aqui a parte da Temperatura E combustível E tem um detalhe Ali você vê o trip Onde parece ser Um computador de bordo Apertando o botãozinho Trip aqui Ele só te mostra Velocidade média Tempo de percurso E Kilômetros rodados Ele não tem Computador de bordo Lembrando que é um carro De 123 mil reais Aqui do lado Regulagem de iluminação Do painel Saída de ar Normal Do lado esquerdo Da haste Você tem farol Inclusive com acendimento automático Farol de neblina Esse lado direito aqui Limpador Não tem sensor de chuva Mas tem o intermitente Do Limpador Que é bem interessante Retrovisor Central Não é eletrocrômico Aqui você tem Porta óculos Iluminação Por spot Por dois lados Ali atrás também tem uma iluminação E Esse Para sol Ele tem essa Interessante Aba Aqui que você puxa E ajuda Por exemplo Se ele estiver aqui E o sol estiver incomodando Aqui pelo meio É bem legal Espelhinho Com iluminação Aqui em cima Aqui você tem o microfone Do bluetooth Você tem também Nesse carro Volante Os comandos aqui Do piloto automático Desse lado Desse lado Comando do rádio Comando de telefonia Aqui Botão de partida Botão de partida Como eu já mostrei Para vocês Ar condicionado Dual zone Você Pode regular A temperatura Do passageiro Diferente Do motorista Ou pode botar Os dois No mesmo jeito Na mesma temperatura O acionamento Do recírculo De ar Fechar o ar Externo É automático Ele tem essa tecnologia Clean air Aqui Quando ele detecta Que o ar Está meio Ruim lá fora Ele fecha automaticamente Para garantir Um ar bom Aqui dentro E também tem Uma Uma tecnologia Que ele Melhora um pouquinho O ar Isso aí Eu vou ficar devendo Para vocês Mais informações Mas é Na prática Você quase não vê diferença Aqui embaixo Câmbio automático Seis velocidades Quando você Engata ré Ali no meio Aparece A câmera de ré Única Só tem uma visão ND E você tem aqui no meio Você tem aqui no final A opção de trocas manuais Para cima sobe Para baixo diminui Eu gostei Dessas trocas manuais Aqui Não que seja necessário O carro em D Ele faz tudo certo Mas Essas trocas manuais Aqui É bem rápido Você Dá o comando Ele já aceita O comando rapidinho De troca de marcha Esse carro tem Airbag de cortina Airbag lateral E aqui o banco Além dos airbags frontais O banco dele Apoia legal o corpo É bem gostoso De couro Bem interessante Aqui no meio Esse console central Com porta trecos Tem bastante espaço Ali dentro Dois porta copos E ali na frente Entrada auxiliar E entrada usb Além de duas tomadinhas Doze volts Uma de cada lado Aqui Porta luvas Razoável E ali Apoio para garrafa Na lateral Mostrar para vocês Aqui o teto solar O funcionamento do teto solar Você dá O teto solar Você vê que ele é bem grande Ele tem aqui Essa cortininha Você dá um toque aqui Para cima Ele abre totalmente Automático Tem inclusive Um defletor aqui Dê um toque Assim Ele fecha Automaticamente E você tem O basculante também Que é só dar um toquinho Rápido para cima Segurar Ele bascula E permite a melhor A troca do ar aqui dentro Vamos para a central multimídia A central multimídia dele Tem rádio AMFM Tenho que dar um concordar Aqui Meio alto A recepção sonora dele A recepção sonora Eu vi que é Apenas razoável Não é das Não é das melhores Ele tem aqui As informações do rádio É bem É bem intuitivo Bem fácil de mexer Informações de mídia Você pode conectar música USB Vídeo USB Imagem Disco Ele tem entrada aqui Para DVD E você tem também Entrada Bluetooth E conexão com iPod iPhone Se estiver conectado Entrada auxiliar Busca de estações Aqui você tem o setup Da central multimídia Você pode mexer Nas informações Do sistema dela Da tela Etc Não tem nenhum setup do carro O carro não tem computador de bordo Repito Você tem aqui Informações Você pode mudar o display Inclusive desligar o display Deixar ele apagado Informações de telefonia Você conecta o telefone Aqui Você pode inclusive Discar O telefone Que você for ligar E o nave Que é o sistema de navegação Que eu gostei bastante Ele Tem uma telinha Bem intuitiva Bem fácil de operar A tela Da central multimídia É bem rápida A resposta dela Eu gostei bastante Da central multimídia Aqui Então galera É isso Esse aqui é o X35 O novo X35 Por dentro Eu vou Vou sair com esse carro aqui Daqui a pouco Eu estou de volta com vocês No vídeo de movimento Obrigado pela preferência Um abraço Tchau, tchau Olá amigos Direção assistida Carpões de News Tudo bem? Hoje eu estou aqui Com vocês Com o X35 Vamos fazer a saída Dele aqui Zero a cem Um, dois, três e 100 km por hora Confesso que foi um pouquinho roubado Porque tinha uma ligeira descida ali Mas Eu já avaliei esse carro aqui Ele faz em torno de 11 12 segundos No zero a cem Ele tem um motor 2.0 a 16 válvulas Com 157 cavalos Na gasolina 167 no etanol Eu estou na gasolina aqui E o torque dele 19 e pouquinho Na gasolina 20,6 kg Forçamento No etanol É o padrão Dos motores 2.0 flex Que a gente vê por aí Motor 2.0 a 16 válvulas Injeção multiponto Não é Injeção direta E o câmbio dele De seis marchas É um câmbio Que casa muito bem Com o motor Ele tem trocas Trocas de marchas Bem suaves Câmbio bem Bem escalonado Tem um escalonamento Bem interessante A sexta marcha dele É longa o suficiente Para Para permitir Que você viaje tranquilo Eu estou aqui A 110 Km por hora O contagiro Está ali A 2100 Está beliscando 2100 Rotações por minuto Então É um câmbio Com a sexta marcha Bem legal E além da opção De Do drive Deixar o câmbio em drive Ele tem também A troca manual Acho que vocês podem ver Ali no meio do painel A sexta marcha Aparecendo Eu posso aqui jogar A quinta E o legal Dessa Dessa troca manual Aqui É que a resposta Dela é bem rápida Então você mal Trocou a marcha Ele já Já joga a marcha Que você pediu ali É realmente interessante A questão do Desempenho Antes Vou só comentar Um detalhe Aqui no vídeo Do carro Que eu passei Mostrando para vocês Todas as funcionalidades Esqueci de mostrar isso aqui Ele tem um assistente De tecido em rampa Que Sinceramente Não faz sentido Esse é um carro Com tração Dianteira Ele não tem Pneus lameiros Não tem Menor vocação Off-road Asserto pela altura Mas tem aqui Um assistente De tecido em rampa Você pode até usar Para descer Aquela Aquela Ruazinha Que fica suja De barro Etc Mas Fora isso Eu não vejo Outra utilidade Provavelmente Isso aqui vai ser um detalhe Que você quase nunca Vai usar do carro Então Voltando aqui É um carro Que tem um motor Bem interessante Desempenho Bem interessante A aceleração Retomada A aceleração Como vocês viram É convincente A retomada dele Também é bem Rápida E esse carro Faz a ultrapassagem Bem É só Afundar o pé Aqui no acelerador Que o câmbio vai Reduzir a quantidade De marchas Ele reduz rapidamente A quantidade de marchas Que você precisa E o carro Responde rápido É bem tranquilo De você Viajar com esse carro aqui A direção dele Elétrica Muito leve Em manobras E aqui no O uso Que eu estou fazendo Aqui de estrada O uso rodoviário Ela ganha peso E É bem legal Dirigir O carro te dá Uma resposta boa Na curva Apesar de ser um SUV Um carro alto Ele não Ele não é ruim De dirigir em curvas A estabilidade dele É boa Está bem na média Do segmento Ele tem também Controle de estabilidade Controle de tração Então Mesmo que algo Dê errado Ele vai segurar legal É um carro também Que tem Uma boa altura De rodagem Então Na cidade Ele É bem legal Para passar por Lombadas Assim Ruas mais Mal pavimentadas A única contrapartida É que com a roda 18 Ele fica um pouco durinho Então Dependendo Do buraco Que você enfrente Ou da lombada Ele pode ser Pode passar aqui Para dentro Do Do habitáculo Mais do que um Outro SUV faria Mas no geral É um carro Que tem uma suspensão Bem calibrada Bem confortável Na estrada Ele é Perfeitamente confortável Os bancos aqui São bem legais Esse carro é bem gostoso De viajar Isolamento acústico Dele é bom E Você não ouve Barulho de vento Aqui dentro Só tem um pouquinho De barulho de rodagem Acredito eu Que é Pela roda Aro 18 O pneu de perfil Mais baixo Do que Do que o padrão De um SUV Mas Nada que incomode Você liga o rádio Aqui E você nem percebe Os barulhos externos Um carro Que é bem montado Ele Ele é montado Pela Caoa Aqui no Brasil Então ele é Um carro Que está bem montado Mas é um carro Que já cobra Um certo preço Da idade dele O projeto dele É meio antigo E Alguns detalhes dele Como a falta Do computador de borda Já começam A pesar Mas fora isso O carro com a posição De dirigir boa Freios a disco Nas quatro rodas Segura muito bem Você precisou Pisar no freio O carro segura Da forma dedicada Bem interessante Um carro No geral Muito legal É só Que acaba Sendo um pouco caro Acredito que o preço 123 mil reais Para esse carro É um pouco elevado Ele Apesar de ser Um Um bom carro Eu creio que A Caoa Poderia rever O preço dele Você tem ele A partir de 99 mil reais Mas você perde Ainda mais equipamento Então Ele mereceu A revisão Do preço Para ficar mais Mais adequado A sua compra Esse carro aqui Ele substitui O Tucson Em alguns mercados Mas aqui no Brasil Ele convive junto Ele ficou acima Do Tucson Na verdade E Mas é isso Um carro Honesto Um SUV Ele não é O Está longe De ser o Melhor SUV Do mundo Como diz Na propaganda Lá da Caoa Mas é um carro Honesto Bom E Você comprando ele Com certeza Você provavelmente Vai gostar Então galera É isso Vou ficando por aqui Ah Não posso esquecer Do detalhe importante O consumo Desse carro Qual é o consumo dele? Não sei Sério Não sei Ele não tem Com todo de bordo Eu não sei Quanto que ele está fazendo Mas eu Pelo método antigo O método da bomba Eu só pus Medir ele com gasolina Que eu não rodei Tanto assim Para poder fazer O consumo Tanto com álcool Que com gasolina E com gasolina Eu notei que ele faz Ele faz em torno de 8,5 mil na cidade E na estrada E na estrada aqui Ele faz em torno de 12,11 11,12 Kg por litro Com etanol Não medir Mas deve ser um pouquinho Pior do que esse Esse consumo Com gasolina É um consumo Razoável Não é muito alto Mas também Poderia ser melhor Novamente Está Está de acordo Com a proposta do carro E com o seu peso De uma tonelada e meia Agora sim galera Eu vou ficando por aqui E obrigado aí Pela preferência O canal está crescendo Bastante Tem bastante comentário Bastante gente interagindo Fico feliz Bastante feliz Com o feedback De vocês E Se inscreve no canal A gente está sempre Trazendo novidades E quando você está inscrito Você é o primeiro A saber A novidade Que a gente tem Aqui no canal Beleza galera Um abraço Até a próxima Tchau tchau